Prometem um novo tempo estável, sólido, diferente de tudo que conhecemos. Era fração de marco. Aí passamos a receber cestas básicas. Arroz, maçaleta de legumes e conserva. Açúcar, café, lente em pó, óleo, um pote de margarina e pão de forno. Só uma vez por semana é que recebemos carne e conserva. Muitas profissões foram insistidas. Eu mesmo venho lutando contra a minha própria depressão. Todas as minhas forças se concentram em me levantar, me levantar, me dar a casa e demonstrar para a minha mulher que eu não tinha desistido. Por sorte, não tivemos filhos. Desculpe. A Dolores era professora de literatura no ensino médio. Antes do mundo sofreu essa grande mudança escolar. Aí, para sobreviver, a gente não tá assim. Ela arranjou um emprego numa titularia. Agora, ela passa a roupa. Os filhos, claro, são aqueles que não perderam o patrimônio. Esse novo governo mundial trabalha para pagar qualquer conceito territorial, porque o mundo tem que ser uma única coisa, uma única coisa, um único governo. Nós estamos em estado de sítio. O mundo está em estado de sítio. Todos os dias, às nove horas da noite, sou o toque de recolher. Se convido, toque de recolher. Para os civis, é impossível cruzar qualquer fronteira. O exército, acho que um moço de ferro do mercado negro. E aí, nesses dias, eu passo quase todo o tempo trocado dentro de casa. É um momento muito saboroso. Foi a dona Marta que, cujo filho estudou na escola, que a minha mulher acionava, que avisou que abririam vagas de emprego no palácio do governo, onde seu marido ocupou um importante posto. A dona Marta, sabendo das nossas dificuldades, garantiu que conseguiria uma entrevista para o encargo. O telegrama chegou logo em seguida. E nesse ponto que me encontrou, a entrevista estava marcada para hoje, quando tudo isso aconteceu. Esse barulho que me acordou dessa maneira. Como foi? Eu não sei do longe. Você está bem? Está tudo bem, mas eu quero saber qual foi. Eu fiquei chocado com umas coisas tão desertas. Está de conta, não foi? Mas na vida tinha tanta gente, acho que mais de mil pessoas. Mas a dona Marta garantiu que as esbargas eram só para pessoas indicadas? Não, não é? Não, não é? Pelo jeito o trabalho vai ser grande. E eles falaram que é? Não. Mas vai ser uma construção das grandes. Um pessoal estava dizendo que era para construir um muro, um gueto. E tinha tantas caixas. Caixas? Caixas? Que tipo de caixa? Caixas? Sabe system players? Só que gigantes. Isso não é uma coisa boa. E você precisava ver a quantidade de soldados para tomar conta de tanta gente? E se avançar daqueles unifários novos que nós vimos na televisão, sabe? E eles entrevistaram todo mundo? Não, não. A gente só prende uma ficha. Achei que ia ser diferente. É. Encontrei o Daniel lá. Como é que ele está? Enfrentando, né? Mas ele falou que o Miranda e a família sumiram. A casa está vazia. Aqui também. Você lembra de Dona Dauro? Dauro? Aquela sobradinha amareta. Claro. A casa também está desocupada. Pra onde será que eles estão levando essa gente? Não sei. Fiquei chocada com umas coisas tão vazias. Bom, vou ficar os olhos. Ah, meu doido não fica assim. Quem sabe dá certo? Eu acho que eu vou ligar a TV. Não. Tá bom assim. Às vezes um pouco de silêncio é melhor. Às vezes eles podem falar alguma coisa super grande. Às vezes um pouco de silêncio é melhor. Às vezes eles podem falar alguma coisa super grande. A Dona Dauro e o meu irmão estão pra casa. É por causa desse momento que eu toque de recolher. O pior é que vou ter que esperar até amanhã à noite pra... pra ter notícias. Só posso esperar. Não consegui sair. Tinha tanta roupa. Só me dei conta da hora quando eu vi um toque de recolher. Eu tava com um presente, Bertone. Quanto tempo a gente vai levar pra se acostumar com o termo de celular? Você devia imaginar que eu perdi uma hora. Acontece. Eu queria te deixar preocupado, mas não tinha como avisar. Boa noite. Vou adquirir um do outro. O quê? Chegou a carta? Convocação? Nada. Por enquanto. Aí chega a convocação? O telegrama estava escrito, segunda etapa de triagem. O emprego é seu, Horácio. O emprego é seu. A dona Marta garantiu, ela deu a palavra. O senhor Marcos agora é uma das pessoas mais importantes do palácio do governo. Ele pediu seu nome, ela escreveu no papel e colocou no bolso. O emprego é seu, Horácio. Eu acho melhor a gente não criar a expectativa do negócio. Não seja pessimista, ela garantiu. Pelo amor de Deus, não estrague tudo. Não tomara, não tomara. Tomara que seja assim. Pelo amor de Deus, Horácio, não estrague as coisas. O tempo me ilude durante essa espera. Eu acho que é terça. Mas na verdade é simul. Eu tento me ocupar da casa para distrair a mente, Samuel. Não precisa tirar pesado. Eu preciso conseguir esse emprego da volta dele. Dolores não aguentaria o tubar. Você já levantou? Você está vestido? Sim. Levantei agora pouco. Eu dormiu bem. Obrigado. Por que você que eu venho? Na medida do possível. Não se preocupe. Horácio. Eu não queria te pedir isso, mas... Não consigo ficar calado. É, bala do doido. Você promete que você me fica chateada? Prometo que eu vou tentar me chatear. Prometo que eu vou tentar me sentir mais pressionado com o que eu vou te dizer. Puxa, Dolores. Eu acho difícil me sentir mais pressionado do que eu já estou. Você... Não esquece. Com uma entrevista de hoje o importante. Puxa, Dolores. Você não precisa de uma coisa dessas. Eu sei. Mas mesmo assim, né? Eu vou fazer o possível para conseguir esse emprego. Te prometo. Eu também quero dizer que vou pegar uma torrada para você. Não, eu já comi. Comeu nada. Não, eu não comi. Eu levantei, tomei banho, comei uma torrada. E eu vim trocar. Claro que eu não comi nada. Mas é assim, é assim. É assim que nós fazemos. Ela também faz isso. Com medo que me falte. Você não comiu. Comi, Dolores. Juro. Eu não posso me atrasar. Juro. Eu comi, Dolores. Eu não posso me atrasar. Eu não posso me atrasar. Você não esquece. Eu te amo, Estão. Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... O Sr. Marcos é realmente uma pessoa muito importante. O mau funcionário pegou minha ficha, me tirou da fila, me passou na fila em todo mundo. Me conduziu pelo interior do edifício, um prédio tão luxuoso. Aí ele falou que o Sr. Marcos queria falar pessoalmente comigo. O que eu falei no nome disso? A Dona Marta garantiu o que entrega você. Aí, Dolores, há quanto tempo que eu não me sinto assim, um cara de sorte? A secretária do Sr. Marcos, uma jovem muito bonita, ela me conduziu por uma passadeira vermelha até a sala do Sr. Marcos. Bateu na porta, me anunciou. Aí ela deu uma piscadinha e falou que podia entrar. Como assim? Por aí que ela me buscou você. Assim, de uma maneira cúmplice, como se tivesse danjado mesmo. Cuidado, hein? Isso pode ser um teste. Eu achei estranho uma atitude dessa. Pelo contrário, parecia que estava tudo arranjado mesmo. Eu acho que ela deve estar ajudando você agora. Ajuda aí. Tchau. Tchau. E... Entrei e me complementou, perguntou como ele cortava. Falou que eu não lhe abriu, mas a família de Ciccacela. Obrigado.